Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou fazer a review do episódio 3 de Kimetsu no Yaiba A quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras Galera, aí sendo um episódio mais focado aí no treinamento de Tanjiro Kamado É isso mesmo, Tanjiro Kamado se recuperou depois das lutas que ele teve aí na Vila dos Ferreiros Enfrentando a Lua Superior de nível 4, Han Tango E nisso galera, tivemos aí várias, várias, várias mensagens no próprio anime Que já vai tá pra esperar aí várias outras coisas que tá pra acontecer ao longo desse arco E galera, vale ressaltar para vocês que tem coisas que não aconteceu no mangá Mas aconteceu bastante aí no anime e nesse episódio também Como aquela conversa de Sanemi, Shinazugao e Obanaiguro Então no mangá não teve essa conversa E bem possivelmente eles podem estar lutando aí no episódio 4 de Kimetsu no Yaiba Porque no mangá, já dando um pouquinho de spoiler pra vocês Tem uma luta de dois Hashiras, um deles é Sanemi e o outro, não vou falar quem é Mas não seria o Obanaiguro, seria um outro Hashira Então no caso podemos ter várias outras coisas e várias outras surpresas como eu disse pra vocês Se fosse aí algo 100% canônico, tudo que tivesse no mangá acontecesse no anime Aí o arco ele terminaria nesse terceiro episódio Porque são só 6 capítulos Então o arco do treinamento dos Hashiras ele é muito rápido Então obviamente eles iam acrescentar mais coisas Então seriam aí 5 episódios a mais Obviamente ele não faria 3 episódios voltados ao arco, o mangá E depois acrescentaria mais coisas Mas como eu disse pra vocês é algo canônico e não canônico ao mesmo tempo Mas eu fico feliz pelo anime, pelos autores também dessa obra maravilhosa Terem deixado algo aí sobre essa temporada Acredito que essa temporada vai ser uma das temporadas que mais terá coisas que não aconteceu no mangá E eu até tô surpreso por isso Porque geralmente o anime, quando ele é fiar o mangá, quando ele é 100% canônico Assim como também é Kimetsu É você meio que não mangá e quando vai ver o anime não fica tão hypado pra ver o anime Mas Kimetsu pra mim, principalmente esse arco do treinamento dos Hashiras Tá sendo mais feliz Porque eu já li o mangá completo de Kimetsu umas 2, 3 vezes Então eu já sei as coisas que podem acontecer Mas vendo aí esse arco do treinamento dos Hashiras Várias outras coisas Eu fico muito feliz Até mesmo quando vimos uma lua superior de nível 4 lá invadindo o local onde tá o treinamento dos Hashiras A mansão onde tá o pessoal aí treinando A mansão do Zubayashiki Então é bem legal também Coisa que isso também não teve no mangá Então só vale lembrar a todos vocês Então são várias outras coisas que também Se eu for entrar detalhe pro detalhe que tem ou não no mangá Dá pra fazer um vídeo Mas aí seria algo bem mais detalhado Eu posso trazer depois do encerramento aí desse arco do treinamento dos Hashiras Mas só pra vocês entenderem galera Eu não consigo até mesmo Se eu fosse pra trazer pra vocês 100% das coisas que aconteceram no episódio 4 Eu não ia conseguir Mas esse episódio 3 ele foi voltado como eu estava falando pra vocês A volta de Tanjiro para o seu treinamento E vale lembrar galera que Tenguzui ele está aposentado como Hashira Então ele não é um Hashira Ele é um Hashira aposentado Mas nem por isso ele deixa de ser aí Um excelente inimigo para os Onis E um ótimo professor para os outros caçadores de demônio E como a gente viu né galera Por mais que Tenguzui ele está sem um braço Ele lutou com o Tanjiro aí de todas as maneiras E de todas as formas possíveis E já vemos que Tanjiro ele está aí No nível de um Hashira No nível de um Pila Isso é surpreendentemente bom Porque até mesmo no decorrer da série Vimos Tanjiro que ele não conseguia acompanhar Nem mesmo caçadores comuns Ou até mesmo aí o Tenguzui Não digo que o Tenguzui não é um dos mais fortes caçadores Mas também ele não é um dos mais fracos Então é algo muito bom A gente vê aí no desempenho toda da série Eu fiquei, não digo que eu fiquei chateado Mas fiquei um pouco intrigado Por não ter visto Zenitsu E também Inusuke nesse episódio 3 Porque eles tiveram algo meio apagado Na verdade eu já passei pra vocês também Que eles não apareceram no arco Da Vila dos Ferreiros Então eu esperava que pelo menos Esses episódios iniciais Eles aparecessem mais Eles apareceram no primeiro No segundo Mas nesse terceiro Não teve nem muito vestígio deles aí Então acho que a altura Ela em si no mangá Tem um pouco mais de apresentação deles Mas aí nesses episódios Não chamou muita atenção Porque querendo ou não A gente está acostumado Desde a primeira temporada A ver aí os três juntos No caso a Nezuko até entendo Essa situação Porque ela está com Ex-pilar da água O Orokodaki Que é o mestre de Tanjiro E o mestre também de Gyo Tomioka Então ela está lá Sendo protegida por ele Então isso é normal A Nezuko não vai aparecer Por enquanto Até a parte final aí Do anime Mas Inosuke Zenitsu Eu senti muita falta E estou sentindo muita falta Ele ter aí essa interação Com o nosso protagonista E lembrando a todos vocês galera O episódio de Kimetsu no Yaiba Sai todo domingo Às 15h45 da tarde Na Crunchyroll E reforçando a vocês Que são oito episódios Estamos indo agora Para o quarto episódio Dessa temporada E galera Eu preciso muito Da cooperação E da ajuda de vocês No like Na inscrição No compartilhamento Em todas as formas possíveis Que vocês podem me ajudar Aqui no canal Por conta aí Da divulgação E do crescimento Eu conto com a ajuda De todos vocês Então galera Falando tudo isso Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau galera Muito obrigado Tchau tchau E tchau